Design prático, moderno, jovial e discreto. Ideal para notebooks com tela de até 15,6 polegadas. Confeccionada em couro e com costuras reforçadas, acabamento perfeito para maior proteção e segurança. Amplo espaço para condicionamento de acessórios, telefone celular e outros utensílios. Você pode usá-la como bolsa para o dia a dia mesmo que não use ou tenha um notebook, pois ela é versátil e muito bonita, durável e leve de carregar. Carregue tudo o que quiser para todos os lugares. Possui alça de ombro e de mão, garantindo mais conforto ao transportar seus objetos.